Este é mais um vídeo da série Hiper Efeitos e Plugins Avançado Neste vídeo irei mostrar como criar um REC de multi-efeitos No projeto que temos aqui irei adicionar vários efeitos na primeira trilha Clico no botão Efeitos da trilha É apresentado o diálogo Add Effects da trilha 1 Nele irei selecionar os efeitos que quero adicionar na trilha Irei começar com o Gate Seleciono o Reagate O painel de controle do Reagate é apresentado Agora vou adicionar um equalizador Seleciono o Re-EQ É apresentado seu painel de controle Nele quero apenas um filtro Então removo as bandas 2, 3, 4 e 5 Fico apenas com a banda 1 Nela aplico um filtro Hi-Pass Ajusto de forma a cortar as frequências low-end E subgrave Agora irei adicionar um compressor Seleciono o Re-EQ Ajusto o Ratio Ajusto o Threshold Ajusto o Ataque E o Release Por fim Irei adicionar um outro equalizador Seleciono o Re-EQ Com esse equalizador Quero realçar as frequências médias E as frequências top-end Usando um filtro High Shelf Tudo certo Mas aqui temos um problema Se eu quiser ajustar o Gate O filtro O compressor E o outro equalizador Terei que fazer isso Um de cada vez Clico duplo no Gate Para abrir o seu painel de controle Clico duplo no filtro Para abrir o painel de controle Também abro os painéis de controle Do compressor E do segundo equalizador Agora fecho o Diálogo FX da trilha Organizo o posicionamento Dos painéis de controle do Gate Do equalizador Compressor E do segundo equalizador Dessa forma fica mais fácil Ajustar todos os efeitos ao mesmo tempo Regulo o ataque do Gate Ajusta o equalizador Ajusta o filtro Sem ter que ficar abrindo E fechando janelas de plugins Podemos considerar Esse arranjo de janelas Como um screenshot No entanto Temos algumas limitações Se fecharmos as janelas E voltarmos a abrir A janela FX da trilha Clicando no botão FX da trilha Perdemos toda a organização Das janelas Vamos achar uma forma melhor De fazer isso Vamos no menu Actions Show Action List O que irei fazer É criar uma ação personalizada Para isso Clicando no botão New No campo de busca No campo Filter Digito Open Close São apresentadas inúmeras ações Aqui embaixo No final da lista Irei adicionar Uma ação personalizada Para rodar Todas essas ações De abrir e fechar efeitos Tudo ao mesmo tempo Track Open Close E use interface Do efeito 1 Até efeito 8 Uma coisa legal nisso É que não é necessário Ter todos os efeitos Todos os 8 Para a ação personalizada Funcionar A ação irá funcionar Com qualquer quantidade De efeitos Irei chamar Essa ação personalizada De Open Close All Effects Clico em OK Agora digito Uma combinação de teclas Para atribuir Um atalho de teclado Para essa ação personalizada Clico em Add Pressiono as teclas Command F Você pode usar A combinação que quiser Não necessariamente Precisa ser essa Agora quando seleciono A trilha E pressiono a combinação De teclas No caso aqui Command F O diálogo FX Da trilha é apresentado Mas o que quero É abrir as janelas Dos plugins Para isso temos que Em Preferences Menu Options Preference Plugins Marcamos a opção Auto Float Newly Created FX Window OK E agora quando seleciono A trilha E pressiono a combinação De teclas Command F Os painéis De controle Dos efeitos Que estão carregados Na trilha São apresentados Na disposição Em que foram fechados Na última vez Um verdadeiro Rack de efeitos Se pressiono No Command F Novamente Os painéis De controle Dos efeitos São fechados Todos de uma vez só Então dessa forma Fica muito fácil Abrir e fechar Os painéis De controle Dos efeitos Que estão aplicados Numa trilha Basta usar A combinação De teclas O atalho De teclado Que foi configurado Para isso E obviamente Podemos realizar Os ajustes Nos parâmetros Dos efeitos Irei fazer A mesma coisa Na outra trilha Clico no botão FX da trilha No diálogo Edge FX da trilha Escolho FX Chains Na lista da direita Escolho Chain Rocket Multi-Band Compressor Aqui temos Uma cadeia de efeitos Que criei anteriormente Um band splitter Um divisor de bandas Com ele Dividimos as frequências Em três seções Depois temos Um compressor Para cada seção Para as graves Lows Para as médias Mids E para as altas High E no final Da cadeia Temos um mixer Que é para juntar Os sinais De todos os compressores Basicamente O que temos aqui É um crossover Com a possibilidade De comprimir Cada banda Separadamente Mas eu não quero Trabalhar dessa forma Vou abrir E organizar Os painéis De controle Dos efeitos Na tela Posiciono O compressor Das altas Aqui embaixo O compressor Das médias No meio O compressor Das graves Em cima O crossover Ou splitter Aqui no lado direito E por fim Um mixer Que irá juntar tudo Dessa forma Organizado Temos todos Os efeitos Aparecendo ao mesmo Tempo na tela O que facilita A observação Do que está acontecendo E como estamos Com a opção Outfloat Newly Created FX Windows Em Preferences Marcada Posso fechar E abrir Os painéis Dos efeitos Usando apenas Um atalho De teclado Se volto Para a primeira trilha E pressiono Um atalho De teclado São mostrados Os painéis De controle Dos efeitos Que estão aplicados Na primeira trilha Ou seja Com apenas Um atalho De teclado Conseguimos abrir E fechar Os painéis De controle Dos efeitos Que estão carregados Em cada trilha Todos de uma vez só Isso também acontece Com a trilha Master Vamos colocar Master Track Amostra Mino View Master Track Vou adicionar Alguns efeitos nela FX Chains Chain Master Chain Nessa cadeia De efeitos Tem um limiter Um compressor multibanda Um outro compressor E um channels tree Em primeiro lugar O glue compressor Em segundo lugar O multibanda E por fim O limiter Event Horizon Com essa configuração Posso ajustar O primeiro compressor O glue compressor O multibanda E o limiter No final Quero que os ajustes Fiquem assim Use o atalho de teclado Para fechar os painéis De controle Dos efeitos Abro novamente Os painéis de controle Com o mesmo atalho De teclado E como podemos ver Os ajustes Permanecem os mesmos Qualquer ajuste Que eu faça Nos painéis É salvo Automaticamente Vejamos Vou fechar Vou abrir Estão exatamente Como deixei O mesmo Para essa trilha E o mesmo Para essa Outra trilha Uma forma rápida E eficiente De trabalhar Quando estamos Com plugins Adicionados Nas trilhas Todo esse recurso É salvo Com um arquivo De projeto Vejamos Menu File Civic Project As Vou chamar o projeto De Multifx Rack Agora fecho o projeto Volto a abri-lo Seleciono uma trilha Uso o atalho De teclado E eis os painéis De controle Dos efeitos Que estão aplicados Na trilha Que está selecionada Seleciona outra trilha Uso o atalho De teclado Eis os painéis De controle Dos seus efeitos O mesmo Com a trilha Master Seleciona a trilha Uso o atalho De teclado E eis os painéis De controle Dos efeitos Que estão aplicados Na trilha Master Fica muito mais fácil E rápido De trabalhar Do que abrindo Um painel De controle De efeito Por vez É isso É dessa forma Que criamos Rack de multi-efeitos No Reaper Espero que tenham gostado Do que apresentei aqui E que utilizem Seus projetos Meu nome É Germano Lins Até o próximo vídeo E o próximo vídeo